Povo de Deus, vamos abrir a Escritura Sagrada na Epístola aos Hebreus, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 7, versículo 8 e versículo 17. Já fizemos três exposições nesse capítulo, esse ano, falando sobre o nosso relacionamento fraterno, nosso relacionamento conjugal, nosso relacionamento com o dinheiro. Nessa manhã nós vamos falar sobre o nosso relacionamento com a liderança. Então escutem e me acompanhem na leitura do texto que diz assim, Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tinham ou que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. A igreja pode repetir esse verso? Versículo 17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros, diz a palavra do Senhor nosso Deus. Deus bendito, uma vez mais imploramos o teu favor, para que o Senhor presida sobre nós e nos guie nesse momento de edificação, de adoração, de louvor, quando nós abrimos a tua palavra, para receber instrução para nossa vida e para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Eu penso que muitos dos que aqui estão nessa manhã, pensando nessa ideia da memória, da boa lembrança dos ancestrais, talvez dos avós, é bem provável que você já reverberou, já verbalizou para alguma pessoa, ah, eu olho e lembro do exemplo do meu avô, ou alguns, o exemplo dos meus pais, de como eles faziam, de como eles viviam, e isso tem, de alguma forma, influenciado a minha vida no presente. Tem muita gente aqui nessa manhã que tem esse tipo de memória, uma boa memória. E tem aqueles que precisam fazer uma reflexão sobre os pais, sobre a liderança, os progenitores no presente, obedecendo, acatando a instrução dos pais e de como deve viver. Eu penso que isso nos ajuda a entender o que o escritor aos hebreus está ensinando nesses versos. O que ele está mostrando é o seguinte, é preciso ter uma memória sobre os guias do passado. Quem eles foram, como eles viveram, o que eles ensinaram. E depois de fazer essa leitura, de rememorar isso, você então precisa acatar a instrução dos guias do presente, da liderança do presente. E o ensino dessa epístola, irmãos, como nós temos demonstrado, temos percebido, o ensino da epístola é endereçado a cristãos que eram perseguidos, que estavam sob forte perseguição. E uma perseguição ferrenha, como eles estavam enfrentando, lembrar-se dos guias do passado era algo fundamental. Como que aqueles guias que também enfrentaram perseguição, como que eles se posicionaram, como que eles viveram, como que eles não abandonaram a fé naquele momento difícil, lembrar-se disso seria um instrumento, um tônico, um encorajamento para aqueles cristãos, para que eles não recuassem e não abandonassem a fé. Mas também eles precisavam ter uma profunda deferência, honra para com a liderança atual, sem deixar, sem se esquecer da liderança do passado, mas também ter uma estima, um respeito para com a liderança naquele momento atual. Isso serviria de auxílio para aquelas pessoas, aqueles irmãos que estavam enfrentando essa perseguição. Mas no miolo do texto, no versículo 8, nós temos a verdade de quem Jesus é, que também é vital, é fundamental para quem está sendo perseguido. Quem é Jesus? Lembrar-se de quem é o Senhor Jesus, na forma como nós recebemos aqui, como o Carlos falou também na leitura de Timóteo, que é um tipo de credo. Nos tempos difíceis, nos tempos de abatimento, nos tempos quando as situações parecem confusas, e parece que uma incerteza paira sobre o nosso coração, é preciso lembrar que Jesus Cristo, ontem, hoje, é o mesmo e será para sempre. O líder é maior. Então a ligação que ele está fazendo aqui é o seguinte, olha, lembre-se da pregação que vocês receberam, do conteúdo da pregação que vocês receberam, e o conteúdo da pregação que vocês receberam, versa sobre o Senhor Jesus, o grande sumo sacerdote, o intercessor, aquele que se entregou por nós de uma vez por todas, ele é o mesmo de ontem, de hoje, e o será para todos sempre. Firme-se nessa verdade, e vocês se manterão de pé diante da perseguição. Vamos ao texto, então, olhando para o nosso relacionamento com a liderança do passado. Como que deve ser a nossa relação com eles? Daquilo que aconteceu, daquilo que eles fizeram, e como precisa ter um impacto na vida, no presente de como nós tocamos a nossa vida cristã, diante das situações embaraçosas da vida. A primeira coisa que nós vamos ver, aqui nesse texto, no versículo de número 7, lembrai-vos dos vossos guias, é que tem a ver com a memória, a exortação do escritor é sobre a memória, lembrai-vos dos vossos guias, vocês que estão enfrentando perseguição, vocês que estão sofrendo pressões de todos os lados, por parte do Estado, por parte de uma religião, ou de uma liderança religiosa, então é saudável vocês lembrarem, vocês trazer do arquivo da memória, quem são essas pessoas, como que essas pessoas reagiram, o tempo de crise, quem foram esses guias, o que fizeram, e como era a fé dessas pessoas, vocês não podem se esquecer, porque senão vocês começam a pensar, que vocês estão isolados, é um tipo de corte, de hiato, no meio da história da igreja cristã, da história do povo de Deus, vocês precisam perceber, que vocês têm uma herança, com essas pessoas que vieram antes de vocês, não se esqueçam, quem foram elas, de como elas viveram, de como elas agiram, de como elas glorificaram o nome de Deus, e de como elas não abandonaram a fé, é importante isso, não se esquecer, não deve ter muitas pessoas aqui, desse tempo, nessa igreja, mas muitas pessoas, dentre outros líderes, é porque me vem a memória, esse agora, se lembram, com uma saudosa, com uma saudosa memória, do reverendo Getúlio, quem aqui é da safra do reverendo Getúlio, eu ouço muita gente falar dele, de tantos outros, mas é porque me veio aqui, eu não recordo agora de imediato, os nomes, eu não anotei, não escrevi os nomes, mas eu escuto, eu já escutei de gente, que não é da igreja, gente que nunca se converteu, falando assim, olha o reverendo Getúlio, eu lembro quando essa igreja começou, de como que ele era, do homem que ele foi, do testemunho que ele dava, eu já ouvi de gente de fora da igreja, mas nós temos ainda, daquela safra, dentre outros líderes, o Vandir, Vandir, Vandir está aí nessa manhã, Vandir, está aí, está lá atrás, Vandir, Vandir é dessa safra, lá do tempo do barracão, quando as pessoas vieram para este lugar, são líderes, que a igreja contemporânea, que os irmãos que aqui estão, precisam rememorar o exemplo desses irmãos, de como eles agiram, de quem eles foram, de como eles pregaram o evangelho, porque às vezes a gente chega num momento de crise, e a gente começa a pensar que a gente está sozinho, que só nós sofremos, que os outros não sofreram, que os outros não enfrentaram perseguição, que os outros não enfrentaram abatimento, tristeza, perdas, no meio do caminho, e aí a gente começa a ter pena de nós mesmos, então é preciso lembrar-se daqueles, tem a ver com memória, tem a ver com memória, irmãos, no seminário eu aprendi um pouquinho de teologia, a minha formação, me deu o privilégio de aprender um pouquinho de teologia, de história da igreja, teologia bíblica, teologia sistemática, um pouquinho de hermenêutica, um pouquinho de homilética, um pouquinho dessas coisas que fazem parte da formação do presbítero, que vai exercer a docência, eu aprendi um pouco disso, faz parte da minha formação, mas a minha vivência com as pessoas, com os líderes, mulheres e homens, é que forjou a minha espiritualidade, a teologia me ajudou a organizar algumas coisas, a compreender algumas coisas, a perceber a conexão de determinadas verdades, para que eu pudesse também de alguma forma explicar, e também ajudar-me na minha fé, mas foram os idosos, pessoas maduras, pessoas que andam com Deus, que me forjaram, dentre as quais, eu cito aqui, dona Alaí Bolele, dona Alaí Bolele, quando eu fui ordenado lá na primeira igreja presbiteriana de Vitória, eu fiz um levantamento dos idosos, das pessoas que estavam impossibilitadas, possibilitadas de ir à igreja, eram muitas pessoas, muitas famílias, então sempre, na última semana do mês, eu me concentrava a partir de terça-feira até sexta-feira, para levar a ser para essas pessoas, irmãos, e conviver com essas pessoas, isso foi criando em mim, um espírito de um cristão, que vai amadurecendo ao longo da história, dona Alaí Bolele, que os médicos contaram, ela teve dez AVCs, pensa numa pessoa encolhida, sob a cama, com seus braços, suas mãos atrofiadas, suas pernas, que não se mexiam, que precisava de alguém, para levá-la, para fazer as suas necessidades fisiológicas, tomar banho, tomar o seu alimento, eu nunca, irmãos, eu nunca, durante os anos que eu pastorei, dona Alaí, eu via dona Alaí queixar-se do seu drama, eu chegava, e anunciava lá no portão, dona Alaí, é o Fábio e Patrícia, ela falou, eu sei, eu reconheço a voz de vocês, e ela falava assim, eu estou melhor do que eu mereço, que tipo de gente faz um negócio desse, que tipo de gente, as forças estão se esvaindo, a memória está se apagando, os músculos já não tem mais, condição de fazer movimento, e para e fala assim, eu estou melhor do que mereço, é alguém que foi alcançado pelo evangelho, alguém que foi transformado pelo evangelho, alguém que experimentou a transformação do evangelho, não tem motivo para se queixar na história, quer dizer, melhor dizendo, talvez olhando para as circunstâncias, até ela tinha motivos, mas ela entendia que o bem maior, Jesus Cristo, salvação em Jesus, era o suficiente para dizer, e gerar nela um coração de gratidão, nunca se queixou, lembrar-se da história, como é bom, de durante as minhas crises, durante os meus sofrimentos, durante as batalhas que se travam, durante as coisas que acontecem, numa semana, quando a coluna fica travada, e você é recordado, que o tabernáculo está se desfazendo, lembrar da dona Laí, e ser grato a Deus, mesmo no sofrimento, mesmo no sofrimento, eu cito aqui ainda também, o seu Laí furtado, agora um homem, seu Laí furtado, eu cito aqui a sua convicção sobre o céu, ele dizia, pastor, eu quero ir para o céu, porque o céu é melhor, eu ouvi a vida inteira que o céu é melhor, que o céu é minha morada permanente, onde não tem mais dor, onde não tem sofrimento, onde permanece, ou reina permanentemente, o amor, a paz e a justiça, isso estava forjando um coração, de um jovem teólogo, de um jovem pastor, de alguém que aspirava ao céu, porque isso é importante irmãos, porque as situações, e o nosso coração materialista, vai enredando a nossa alma, e fazendo com que pensemos, que a nossa morada permanente é aqui, enquanto que na verdade, aqui nós somos peregrinos, então escutar isso dessas pessoas, que são líderes na igreja, é algo maravilhoso, o que dizer do presbítero, Luiz Batista, da sua ânsia para o céu, quando eu chegava para levar a ceia, ele dizia assim, eu quero subir, eu quero subir, eu quero subir, que tipo de gente é esse? É alguém que experimentou, a bondade, do Senhor Jesus, o que dizer do presbítero, Haroldo Peinor, zeloso pela igreja, zeloso pela tradição da igreja, homem que pensava na igreja, com amor, com paixão, o que dizer do presbítero, Hudson, que era antenado, que mesmo numa igreja, de 600 membros, ele percebia, as famílias, que estavam faltosas, que estavam ausentes, e ele dizia, pastor, eu penso que fulano, está precisando de uma visita, já faz algum domingo, que eu não vejo, a família A, ou a família B, um homem, com quase 80 anos, ainda conseguia discernir, a ausência, de famílias da igreja, memória, nós somos um povo, de memória, um povo que tem memória, tem história para contar, nós não podemos esquecer, daquelas pessoas, que nos antecederam, quem são os seus referenciais, você se lembra das pessoas, que contribuíram, das pessoas que você precisa trazer, a memória, o testemunho deles, de como eles viveram, de como eles se portaram, diante das diversas situações, para que isso, foge o seu caráter cristão, para que isso, gere entusiasmo, para que isso, de alguma forma, possa gerar, encorajamento, para você, nos dias maus, o escritor, os hebreus, está dizendo, lembrai-vos, dos vossos guias, não se esqueçam, de quem eles foram, de como eles viveram, do que eles fizeram, e isso nos leva, ao segundo ponto, do primeiro ponto, o serviço prestado, qual foi o serviço prestado, diz aí, os quais, os quais, pregaram a palavra de Deus, os quais, os quais, os quais, esses guiam, guias, eles pregaram, a palavra de Deus, para a geração, desses crentes, que estavam passando, por situações difíceis, e sabem, que situação, eles pregaram, uma situação, tão difícil, tanto quanto, naquela, que eles estavam agora, quando eles pregaram, o evangelho, quando o evangelho, chegaram, para essa geração, para essa safra, de crentes, não foi mais, mais fácil, não, foi um tempo, de perseguição, um tempo, de luta, mas, aqueles crentes, pregaram, o evangelho, para aquelas pessoas, e elas não podiam, se esquecer, desse grande, serviço, dessas pessoas, de pessoas, que foram, diligentes, de pessoas, que tiveram, pressa, em fazer, com que as boas novas, chegassem, para aquelas pessoas, mas, está implícito, também, que essas pessoas, que pregaram o evangelho, exerceram, também, governo, sobre essas pessoas, elas presidiram, sobre essas pessoas, elas foram, aqueles, aqueles que Deus, levantou, para que elas, pudessem, governar, pudessem, exercer, uma liderança espiritual, e fornecer, um ensino, sólido, para que, nos dias difíceis, elas estivessem, bem firmadas, nas bases, do evangelho, essas pessoas, que prestaram, esse grande serviço, foram pessoas, que forneceram, um padrão, um modelo de fé, a ser imitado, os vossos guias, pregaram, o evangelho, para vocês, foram elas, que fizeram, pela graça de Deus, com que a boa notícia, alcançasse vocês, e vocês, tivessem esperança, no outro tempo, vocês estavam, perdidos, alienados, mas essas pessoas, se movimentaram, mesmo diante, da hostilidade, mesmo diante, da perseguição, para entregar, para vocês, o melhor de Deus, a boa notícia, de que Deus ama, de que Deus ama em Jesus, de que Deus proveu em Jesus, a salvação, a redenção, e o perdão, para vocês, vocês não podem, se esquecer, dos vossos líderes, eles pregaram o evangelho, ah irmãos, como isso é bom, como isso é glorioso, eu olho, para o passado, e lembro das pessoas, que na minha infância, me deram o evangelho, que anunciaram o evangelho, para uma mente, ainda, com a capacidade, pueril, de armazenar, mas foram essas pessoas, que não perderam tempo, que anunciaram, com alegria, com vivacidade, com paixão, com fervor, e hoje, o fruto está aqui, você deve ter história, sim, de pessoas, que anunciaram o evangelho, para você, e das quais, você não pode se esquecer, nos dias maus, para que você, seja encorajado, a pregar o evangelho, no dia mau, da sua existência, para você, não recuar, para você, não arrefecer, diante dos embaraços, da vida, no momento, no qual você se encontra, você diz, pessoas lá no passado, fizeram, porque eu não, não hei de fazer agora, porque eu deixarei, de fazer, a pregação do evangelho, o anúncio do evangelho, já que pessoas, fizeram isso, quando eu, também precisei, ouvir o evangelho, então, memória, nós precisamos ver, o serviço, e o modelo de fé, eles vão dizer assim, considerando, atentamente, o fim, da sua vida, imitai, a fé, que tiveram, imitai, a fé, que tiveram, que coisa maravilhosa, que modelo precioso, eles deixaram, como legado, nós precisamos, de modelo, para imitar, nós precisamos, de modelo, para imitar, irmãos, e tem uma coisa, que é muito interessante, nessa, nessa nossa dinâmica, de vida cristã, que as vezes, a gente está muito, afeito, a uma liderança, de expressão, mais, virtual, você nunca, as conheceu, você nunca esteve, com elas, para saber, como elas, viviam, de fato, e de verdade, e eu não estou dizendo, que isso é ruim, eu não estou dizendo, que é ruim, você ter referencial, de teologia, de alguém, que produziu, boa teologia, de líderes, que você, que você, leu, mas você, nunca sabe, na prática, de como que eram, aquelas pessoas, ali presencialmente, de olhar nos olhos, de conhecer, inclusive, fraqueza dessas pessoas, mas mesmo, diante das fraquezas, essas pessoas, serviram, de modelo, para você, em loco, você viu, seus filhos viram, nossos filhos, presenciaram, ele está falando, de líderes, de carne e osso, que não eram distantes, que estavam, no seio da comunidade, com os quais, eles conviveram, eles sabiam, como é que era, o comportamento, a vivência, daquelas pessoas, ele está dizendo, olha, vocês acompanharam, você sabe, vocês souberam, e vocês viram, o fim da vida deles, eles morreram na fé, eles não desistiram, mesmo em face, da situação, difícil, da perseguição, da hostilidade, vocês tem modelo, para não ceder, vocês tem modelo, para não ceder, com irmãos, eu sei, que no contexto religioso, brasileiro, estava acalhado, no sentido de liderança, há muitos escândalos, há muitos escândalos, na política, há muitos escândalos, religiosos, há escândalos, no mundo esportivo, você deve ter acompanhado, mais recentemente, dois jogadores, do mundo, do futebol, sendo preso, sendo condenado, e a gente olha, e às vezes, esse tipo de líder, porque são líderes, que influenciam, os nossos filhos, às vezes, ficam vidrados, nesse tipo, nesse modelo, de modelo de corrupção, de modelo de imoralidade, de modelo, de pessoas que não tem ética, de pessoas que não tem um padrão, sólido, embasado, e conduzido pelo evangelho, aqui o escritor está falando, de gente que tem um modelo sólido, da ética, da vida, da fé, de discípulos de Cristo, que estão servindo de paradigma, olhem para eles, imitem esses homens, não se esqueçam, de quem eles foram, não se esqueçam, da piedade desses homens, que foi demonstrada, pelo poder da transformação, do evangelho, não se esqueçam, de quem eram esses homens, não recuem, imitem a piedade, imitem o temor, imitem a fé, imitem a autenticidade, da fé e do testemunho, desses homens, não se esqueçam, lembrai-vos dos vossos guias, a ideia aqui irmãos, a ideia aqui é o seguinte, o exemplo que deram, me faz querer ser, como aquelas pessoas, o exemplo, que deram, me faz querer ser, como elas, eu pergunto, vamos, pessoalizar esse negócio, aos pais, eu pergunto, será que os seus filhos, querem ser como você? Crente como você? Será que os seus filhos, que vêm para o culto, nessa manhã, as nossas crianças, que aqui estão, será que elas, olham para nós, com admiração, e falam assim, meu pai é um homem crente, meu pai é um homem piedoso, meu pai é um homem temente, olha como ele ama, a mamãe, eu vejo que ele ama a mamãe, não pela verbalização, o homem tem dificuldade, de verbalizar, é pelas ações, ele cuida, ele protege, ele está ali com a mamãe, ele prepara a mesa, enquanto a mamãe está, preparando a salada, ele está colocando os talheres, ele é um homem, encantador, ele é maravilhoso, será que, os seus filhos, mulher, eles olham para você, e falam assim, como mamãe, é uma mulher exemplar, como mamãe, é uma mulher humilde, como mamãe, é uma mulher amável, será que, mais tarde, os nossos filhos, vão se lembrar de nós, e ter essa memória, e falar assim, meus pais, eram autênticos discípulos, do Senhor Jesus, agora, eu quero voltar, para a liderança, o conselho, os presbíteros, será que, mais tarde, irmãos presbíteros, diáconos da igreja, será que, os homens dessa igreja, eles vão olhar, e vão aspirar, o episcopado, o diaconato, vamos falar assim, tinha um diácono, na minha igreja, aquele homem, era um homem prestativo, aquele homem, ele acudia, os inválidos, os pobres, os necessitados, ele era um homem atenado, ele visitava as viúvas, aquele diácono, deixou um legado, aqueles presbíteros, aqueles homens, eram homens de oração, eram homens comprometidos, será que, mais tarde, a liderança, os nossos filhos, a geração posterior, vai lembrar-se de nós, como um legado, a ser imitado, me preocupa, me preocupa, como marido, como esposo, como pai, como presbítero, que sou, se estou deixando um legado, para mais tarde, os meus filhos, os nossos filhos, os jovens, com os quais nós convivemos, as crianças que aqui estão, mais de 130 crianças, elas vão trazer à memória, a igreja do Guará 2, Deus nos presenteou, com homens piedosos, homens dos quais, nós temos uma saudosa, lembrança gostosa, não é um negócio que machuca, não era uma liderança truculenta, era uma liderança, uma liderança humilde, será que nós estamos, deixando um legado? O escritor, os hebreus falam assim, aqueles líderes, esses guias, deixaram um legado, e vocês não podem se esquecer, vocês não podem apagar isso, o segundo, o segundo, o relacionamento, com a liderança do presente, versículo 17, ele diz assim, obedecei aos vossos guias, e sede submissos, para com eles, pois velam, por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria, e não gemendo, porque isso, não aproveita, a voz dos outros, primeiro, a liderança, a relação com a liderança do passado, segundo, o relacionamento, com a liderança, do presente, a liderança do passado, o que nós vimos, ela deixou um legado, deixou um legado para vocês, tragam isso, a memória de vocês, porém, Deus não deixou de cuidar da sua igreja, uma liderança se foi, uma liderança foi tombada, chegou o fim, a morte botou um fim, à existência daquela liderança, mas ele fala assim, Deus não deixou de ser servido, em levantar uma nova liderança, novos guias, eles estão no meio de vocês, Deus levantou novos guias, como um presente, para vocês, Deus não deixou, o seu rebanho, a mercê da sua própria sorte, irmãos, isso é alguma coisa, que a gente precisa, ser grato a Deus, em meio a tantas coisas, difíceis e feias, e escândalos, Deus não tem deixado, a sua igreja, a mercê da sua própria sorte, Deus tem levantado, de geração em geração, novas lideranças, às vezes com perfis diferentes, com personalidades diferentes, mas também, tão comprometida, tanto quanto, era a geração do passado, quais são os guias do presente, quais são os guias do presente, os guias do presente, não destoram os guias do passado, exceto na personalidade, no jeito de ver, às vezes na ampliação, do conhecimento, do momento, do discernimento, das coisas que vão chegando, e a gente vai entendendo, algumas coisas, que eram entendidas, de um jeito, a gente amplia o nosso entendimento, mas John Wall, um puritano, ele diz assim, quem são esses líderes, ele diz assim, eles não são donos, da igreja, e sim administradores, eles não são soberanos, e sim servos, são servos, são servos, do Senhor Jesus, servindo ao povo, do Senhor Jesus, são pessoas, que se dedicam, à vida, que pegam os donos, os talentos, as coisas que Deus deu, e passam a servir, o povo de Deus, quem são os guias do presente, conforme o ensino, das escrituras, são esses homens, que Deus levanta, para continuar servindo, sendo instrumentos, mordomos, dos mistérios, do evangelho, ao povo, de Deus, exemplos, de sucessão, Moisés morreu, Deus levantou Josué, quando Moisés, morreu, Deus levantou Josué, qual era o perfil, completamente diferente, completamente diferente, na personalidade, no temperamento, Elias foi levado aos céus, o que Deus fez? Levantou Eliseu, Paulo estava para ser, sentenciado, ou já tinha sido sentenciado, à morte, o que Deus faz? Deus levantou Timóteo, líderes, com perfis diferentes, mas todos eles, assegurados, da mesma presença, quando Josué, estava com medo, de assumir a liderança, Deus falou assim, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você, e assim, a liderança do presente, ela segue, assistindo a Deus, e assistindo ao povo de Deus, cuidando do povo de Deus, nós não temos, o direito irmãos, de desprezar, a liderança do passado, pelo contrário, temos que rememorar, porém nós também devemos, ter consideração, honra e respeito, com a liderança do presente, eu sei que nesses dias, essa ideia de liderança, de autoridade, está muito avacalhada, aos conceitos, e as posições, estão bastante, avariadas, é assim que a gente vê, a gente, a nossa geração, e a geração dos nossos filhos, não tem estima, pelo conceito de autoridade, é um negócio que, que gera uma repulsa, no coração das pessoas, entretanto, nós precisamos, tratar com estima, honra, e respeito, a liderança, que Deus constituiu, sobre a igreja, e como que tem que ser, essa relação com ela, a liderança, do presente, primeiro, tem que ser marcada, pela obediência, obediência, por conta do ensino, que ela fornece, para a igreja, não é uma, uma obediência cega, que você fecha os olhos, e o líder, chega e fala, e instrui, faz desse jeito, ou faz daquele outro jeito, e você não tem critério, não, não é essa obediência cega, até porque, a nossa constituição, traz isso de modo claro, e quando você é recebido, ela traz, um detalhe, um princípio, ela diz assim, como nós devemos obedecer, as autoridades, obedecer as autoridades, da igreja, enquanto estas, permanecerem fiéis, às sagradas escrituras, você tem que obedecer, obedecer, por conta da autoridade, que elas têm, espiritual, e por conta, da harmonia, do compromisso, que elas têm, com as escrituras, mas o que você não pode, o que nós não podemos, é dar de ombros, é muito triste, quando as pessoas, às vezes, nos procuram, precisando, ou, intentando, para algum tipo de conselho, às vezes, as pessoas são sutis, elas vêm querendo, referendar, uma disposição do coração, pastor, o que o senhor acha disso, lá na verdade, no coração, elas já tomaram a decisão, e elas querem saber, se vão encontrar, eco na voz, da liderança, para elas continuarem, dando vazão, dando, a, acolhida, para o seu coração, coração, aí quando você diz, e acaba desconstruindo, aqueles desejos, latentes, no coração, você diz, não é assim, o que a Bíblia diz, é isso, aí ela dá de ombros, às vezes, é uma menina, que vem para conversar, com o presbítero, e fala assim, olha, na igreja, não tem rapaz, eu estou, eu quero casar, eu quero construir família, não tem, não tem o rapaz, mas surgiu lá na UNB, um cara, só tem um porém, presbítero, ele é ateu, ele é espírita, ele é muçulmano, ele é budista, aí o presbítero fala, minha irmã, não dá, chuta que é laço, aí sabe o que ela faz? Mas é a minha oportunidade, não obedece, não acolhe, não tem estima, sabe o que é isso? É falta de estima, é falta de respeito, é falta de honra, é falta de compreensão, do que é autoridade, mas ele vai dizer ainda, que tem que ser, com submissão, ser de submissos, ser de submissos, para com os vossos guias atuais, procedam assim, procedam assim, com eles, ô irmãos, é que tem uma coisa que eu preciso dizer, para aqueles que já nos visitam há algum tempo, e não tomou a decisão de ser membro de igreja, eu quero dizer para você que, que a liderança espiritual sobre a sua vida, é uma benção de Deus, você que frequenta a IPG2, eu preciso dizer isso para você, e talvez você não volte mais, mas paciência, você que já está aqui há anos, há fios, que vem, e vem outra vez, e vem novamente, e não tomou a decisão, de ser membro da igreja, você não está debaixo, da nossa liderança espiritual, e a liderança espiritual, é uma benção que Deus deu, para as ovelhas de Cristo, ah pastor, não preciso, eu venho, eu gosto da igreja, eu gosto da música, eu gosto do departamento infantil, eu gosto da mensagem, eu gosto do ambiente, eu gosto de estar ali com as pessoas, mas eu não quero ser membro, você não está gozando do privilégio, da dádiva de ser membro da igreja, você não está debaixo da nossa liderança espiritual, quando há perreio acontecer na sua casa, quando situações acontecer, nós não temos prerrogativas legais e espirituais, nós podemos fazer por generosidade da graça, mas nós não temos como, você que está aqui nessa manhã, tome a decisão de ser membro, se não quer ser membro da IPG2, tudo bem, tem muitas outras igrejas boas, saudáveis de Deus nessa cidade, presbiterianas, além de presbiteriana, tem outras igrejas irmãs, mas se quiser estar debaixo da benção de Deus, é preciso oficializar esse casamento, esse casamento, é preciso pegar a aliança do noivado nessa manhã e falar assim, é aqui que eu vou ficar, é aqui que eu vou crescer, é aqui que meus filhos vão crescer, nós vamos nos matricular na escola bíblica dominical, como homem eu vou para o salão anexo, como mulher eu vou ficar aqui no salão, como adolescente eu vou para a classe dos adolescentes, como jovem eu vou para a classe dos jovens, e meus filhos vão descer para o departamento infantil, para serem educados no santo evangelho, porque caso você não faça isso, nós não somos guias espirituais da sua vida, não somos, você é uma ovelha desgarrada, eu não estou dizendo que você não é crente, que você não é professo, mas você não está debaixo da autoridade espiritual, da liderança, da igreja, quantos aqui me entendem nessa manhã? todos me entendem, meia dúzia só que não, tudo bem, mas irmãos, tem um dever aqui, o dever do ofício pastoral, tão grande, que diz assim, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, presbíteros, isso aqui dá uma esmagada na gente, quando eu lia isso aqui eu falei, meu Deus, um pai da igreja, que me foge aqui o nome, ele falou assim, será que algum pastor vai ser salvo? Será que algum pastor vai ser salvo? Ele diz, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas a igreja, que responsabilidade grande, que pesa sobre os nossos ombros, o trabalho da liderança irmãos, é um trabalho difícil, é um trabalho difícil, é um trabalho difícil, às vezes quando eu vejo algum menino falando de alguma, de alguma suposta vocação, eu não apresento para ele, a honraria do ministério, eu primeiro quero mostrar para ele, a dificuldade que o ministério tem, o caminho espioso que é, sabe por quê? Porque às vezes ele leu, uma meia dúzia de livros de teologia, de artigos, ouviu alguns teólogos, que ele aprecia, e ele pensa assim, eu vou ser como esse cara, eu vou estar na vitrine, nas redes sociais, eu vou ter fama, eu vou produzir sermões, eu vou escrever artigos, eu vou escrever comentários, eu quero ser como fulano, e não tem nada de errado, de ter esse paradigma, que instiga a gente, que serve de referencial, o problema é quando ele não olha a outra faceta, das noites cumpridas, das oposições no ministério, do diabo, do mundo, das trevas, de pessoas, de pessoas não convertidas, que estão dentro da igreja, e que ao invés de aliviar o fardo do pastor, é um verdadeiro fardo do pastor, aí quando você mostra isso, aí o menino vai minguando, 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 e fala assim, sabe uma coisa, eu não quero isso para mim não, uma pessoa próxima de mim, chegou para o conselho, de uma igreja, e a irmã falou assim, eu quero ser pastor, aí o conselho falou, ok, nós temos um campo, onde nós estamos plantando uma igreja, um ponto de congregação, vá para lá, o menino foi, em um mês, ele voltou, e falou comigo assim, falou assim, eu não quero isso para mim nunca, esse negócio de ficar ouvindo problemas de gente, não é para mim, eu não quero isso, não é fácil, é pesado, é difícil, tem implicações seríssimas, diante de Deus, e diante do mundo, diante de todas as coisas, os líderes, devem cuidar do rebanho de Cristo, presbíteros, que responsabilidade grande, o presbiterato, não é um negócio só administrativo, que a gente senta, vem uma vez por semana aqui, e chega, faz uma devocional, e fica decidindo sobre verba, não, é um negócio árduo, cansativo, que exige, um empreendimento da alma, que traz esgotamento físico, emocional, já viram uma fotozinha, de um camarada que fala assim, eu sou pastor, tenho 32 anos, já viu, um memezinho, pelo amor de Deus, o negócio é, você fala assim, cara, está certo que tem as exceções, como eu, que vou completar 50, e parece que tem 40, mas nem todo mundo é assim, nem todo mundo é assim, vocês precisam ensinar, vocês precisam velar, pelo rebanho, em contrapartida, sabe o que precisa acontecer, com o crente, o crente precisa ser um aliviador de fardo, o texto diz assim, pois eles velam por vossa alma, como devem prestar contas, para que façam isto com alegria, e não gemendo, porque que os liderados, as ovelhas, tem que ser obedientes, e submissos, ele alivia o fardo, você não precisa ficar falando a mesma coisa, todo dia, com a mesma pessoa, o mesmo pecado, e o cara volta, o mês que vem, e a mulher volta e fala assim, meu marido não mudou, continua o mesmo, isso vai cansando a gente, vai cansando a gente, você fala misericórdia, que ovelha é difícil, a vontade de pegar o taco, e quebrar a canela da ovelha, para ver se ela sossega, irmãos, nós precisamos, empreender ações, de aliviar o fardo da liderança, de ajudá-la, acolhendo, tratando-a com estima, tratando-a com estima, há uns três anos, mais ou menos, quando estava, acabando o marasmo da pandemia, uma família que estava frequentando a igreja, não era membro da igreja, ela estava frequentando a igreja, gente, mas de uma nobreza eu falei, está escasso, está escasso esse tipo de crente, olha só o que a família fez, talvez você ache isso tão pequeno, porque você tem tido um outro comportamento, essa família estava visitando a igreja, e num determinado domingo, eu fui à porta com o reverendo Robson, e a família chegou e falou assim, pastor, nos próximos 15 dias, o senhor não nos verá no culto, a gente vai fazer uma viagem, mas assim que a gente chegar, a gente volta para frequentar a igreja, tem gente que fica um mês, dois meses, quase que um ano, só vem em tempo de cantata, na igreja, não dá satisfação, não dá satisfação, não está nem aí, ah pastor, mas da minha vida cuido eu, meu irmão, nós somos família, nós somos comunidade, a gente faz isso, não para querer saber da sua vida, a gente não está investigando a sua vida, isso é uma questão de estima, de respeito, de honra, com a liderança, a liderança sabe onde a ovelha está, sabe o que a ovelha está fazendo, nós estamos ausentes por essa razão, por esse motivo, então ele está dizendo o seguinte, olha, alivie o fato da liderança, obedecendo e sendo submissa, a liderança atual, vocês tem o legado da liderança do passado, e tem a presença da liderança, do presente, e por fim, o líder, o líder máximo, o relacionamento com o líder eterno, versículo 8, voltemos ao versículo 8, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para todos sempre, quem deu liderança no passado? Deus, quem deu a liderança do presente? Deus, quem vai dar liderança à igreja no futuro? o Senhor Deus, mas quem é o líder maior da igreja? é o Senhor Jesus, é o Senhor Jesus, o líder eterno da igreja, é o Senhor Jesus, aquele que não tem variação de dia, nem de tempo, é o mesmo, ontem, hoje, e o será para todos sempre, devemos valorizar a liderança, do passado? sim, devemos tratar a liderança do presente, com estima? sim, não podemos idolatrá-la? jamais, eu sei que tem alguns líderes no presente, às vezes não na igreja local, que é idolatrado, existe uma tietagem gospel, tietagem gospel, já viram? tietagem gospel, eles não pediram isso, mas as pessoas tratam eles como sendo um semideus, uau, fulano chegou, uau, fulano vai estar lá hoje, isso é algum tipo de idolatria, sutil, sorrateira, a gente está estudando sobre idolatria do coração, esse também é um tipo de idolatria gospel, muito presente, nos nossos dias, então nós não estamos autorizados, a única liderança, a qual nós devemos venerar, adorar, é o Senhor Jesus, o líder que não traz decepção, é o Senhor Jesus, ele sim deve ser admirado, ele não enfraquece, ele não envelhece, ele é o mesmo ontem, hoje o será para sempre, ele matou a morte com a sua morte, é o Senhor Jesus, por que o escritor está fazendo isso? Porque a despeito de tudo isso, das instruções práticas, que versam sobre o passado, sobre o presente, ele está costurando na carta aos hebreus, dizendo o seguinte, ele é maior, ele é sacerdote maior, ele é o sacrifício maior, ele é o intercessor maior, ele é o cordeiro maior, ele é tudo para a igreja, portanto nós devemos honrá-lo, e submeter-nos a ele, e obedecê-lo, Jesus, o líder maior, ele não muda, o Senhor Jesus, não muda na sua obra, o Senhor Jesus, não muda na sua pessoa, o Senhor Jesus, não muda no seu propósito, o Senhor Jesus, não muda no seu exemplo, não muda na sua forma, ele não morre, ele venceu a morte, ele tem toda a autoridade, no céu, na terra, e debaixo da terra, tudo é dele, Jesus é o líder maior, que não vacila, que não decepciona, então nós podemos aquietar o nosso coração, Jesus é o líder maior de todas as épocas, de todos os tempos, de todos os dias, Jesus é o mesmo ontem, hoje, e o será para sempre, nas categorias de tempo, passado, presente, e futuro, Jesus não sofre nenhuma variação, nada pode afetá-lo, gente, como que isso era importante, para quem estava sendo perseguido, a igreja, tem um salvador, que não muda, que tem todo o poder, nas suas mãos, toda autoridade, está nas suas mãos, ele não envelhece, o Senhor Jesus, é o líder maior, é o líder maior da história, é o líder maior, da nossa existência, é o líder maior, da nossa salvação, a ele honra, glória e louvor, Jesus é o mesmo ontem, hoje, para todos, sempre, Jesus é o líder maior, que não muda no seu ser, ele é imutável, ele é eterno, ele é fiel, ele é compassível, ele é generoso, ele é o todo poderoso, ele é aquele que era, que é, e que há de vir, o todo poderoso Senhor, nossa relação com a liderança, como é que ela tem que ser, uma relação de memória, uma liderança que nos deixou um legado, como é que tem que ser a nossa liderança, a nossa relação com a liderança do presente, de estima, de respeito, de honra, de obediência, de submissão, como que tem que ser a nossa liderança, como líder maior, de adoração, de louvor, de exaltação, ao rei da glória, o Senhor Jesus, precisamos afinar, a nossa relação, com o ensino das escrituras, com aquilo que está sendo dito para nós, que o Senhor Jesus te abençoe nessa manhã, que o Senhor Jesus faça com que você reavalie tudo, e seja conduzido pela escritura, pelo ensino da escritura, pelo espírito da escritura, para que a gente tenha condição de honrá-lo, e glorificá-lo, eu quero convidar o reverendo Robson, quero convidar você a ficar em pé, o reverendo Robson vai orar, por você, com você, logo depois, nós cantaremos, o tripis amém, depois da benção apostólica, e a gente tem que ver, A CIDADE NO BRASIL